O Potiguar já está com toda a logística definida para a viagem rumo a Alagoas. A gente tem um departamento, a parte de gerência e supervisão, que fez toda a parte de levantamento organizacional. Então está tudo bem definido, bem traçado. Vamos sair aqui na quarta-feira de manhã cedo, pego um voo em Natal e ao final do dia, começo de fim da tarde, estaremos em Maceió para daí ficar hospedado lá e aguardar a partida. Desde 2014 o Potiguar não joga a Copa do Nordeste. Qual a importância desse jogo contra o CSA para você, claro, como presidente e também como torcedor? Eu vou falar primeiro como torcedor. É um sabor especial. Em 2014 eu estava na arquibancada torcendo. Foi uma fase onde o Potiguar conseguiu jogar a fase de grupos. Essa é uma fase preliminar, a gente está buscando chegar à fase de grupos. É um sonho que a gente almeja, porque também nos dá um fôlego financeiro. A competição traz isso para o clube, onde a gente pode se organizar melhor e planejar ainda melhor o ano, reforçando mais. Enfim, então a Copa do Nordeste para a gente vai ser muito importante se a gente conseguir essa vaga na fase de grupos.